olá olá bem vindo aqui a esse vídeo Marcelino Araújo por aqui esse vídeo aqui pessoal é uma oportunidade onde você poderá obter uma loja de produtos de primeiríssima qualidade e produtos de grande sucesso no mercado tá produtos da linha de perfumaria nutracêuticos suplemento alimentar produtos da área da saúde da linha capilar produtos que são novidades no mercado porque são produtos ozonizados são produtos com ozônio em sua fórmula produtos que estão aí revolucionando o mercado não somente do marketing multinível mas também no mercado mesmo de consumo desses produtos dessa que estou falando perfumaria cosmético bem-estar nutracêuticos e produtos da linha capilar fica comigo aqui nesse vídeo você vai conhecer vou dar uma passada geral aqui nesta loja da empresa ozontec ozônio é o futuro ozônio é realmente o que no momento está revolucionando o mercado desses produtos que já mencionei tá certo então o ozônio é muito importante ele é muito bom para contribuir para a saúde de uma forma geral assim para todo o corpo para a pele para os cabelos é órgãos internos enfim olha sensacional bom bem-vindo aqui a minha loja estou aqui ozontec certo você vê ozontec pioneira em produtos a base de ozônio certo olha compre parcelado aí sem juro o momento ok demorei para tocar por isso que deu esse apagão para tocar na tela né vamos lá vou lhe mostrar são produtos produtos como falei da linha de perfumaria da linha capilar nutracêuticos suplemento alimentar e vários outros produtos na passada geral aqui para você ver então você poderá ter é uma loja sem investir nada vou lhe falar aqui no final desse vídeo olha a empresa ozontec ela está na rua joão rua joão laim 239 desvio riso caixinhas do sul em rio grande do sul e tem aqui os contatos da empresa tá bom empresa top que está no mercado aí fazendo a revolução nos mercados produtos de consumo aí do dia a dia né dessas linhas que já falei capilar perfumaria nutracêuticos tá certo suplementos alimentar e também revolucionando o mercado de marketing multinível então você que é do marco multinível você que é Desce mercado Fique atento aqui presta atenção que é ser uma oportunidade sem igual você pode já iniciar aqui sem tirar nenhum centavo do seu bolso já tendo uma loja pronta com todos os produtos para você já divulgar na internet já vender e já receber ganhos ainda dentro do seu escritório escritório virtual 35 por cento na venda de qualquer produto sem que você tenha que entregar sem que você tenha nem sequer que entrar em contato com o cliente a empresa recebe o pedido é entrega o produto e deposita comissão no seu saldo do seu escritório virtual simples desta forma então vamos lá aqui tá o menu olha aqui do lado de esquerdo né de esquerdo né que em cima então tá o menu então você vê aqui a é bem-estar produtos da linha de bem-estar né deixou marcar aqui para você observar aqui no menu ó bem-estar capilar da linha capilar linha de perfumaria nutracêutico reparador tá e tem os combos aqui que a empresa disponibiliza aí os combos tá para você se cadastrar você vai clicar neste botão para se cadastrar ao acessar esta loja tá certo então eu vou clicar aqui na linha de bem-estar vamos ver aqui aqui nós temos nós temos os produtos da linha é de bem-estar ó o soft hair temos o óleo de girassol ozonizado rapaz esse produto é bom para tudo esse produto está revolucionando é o nossa nem te falo em só você conhecendo para você ver os depoimentos das pessoas que estão utilizando este produto da ozontech óleo de girassol ozonizado de 20 ml você tem acesso aqui aqui tem também o gel para dor ozonizado né é o life x esse produto você já viu falar em doutorzinho você já viu falar em outros produtos que alivia dor este aqui é sem comentário é se é olha tem tudo que você imaginar de nos componentes deste produto que que alivia dor está certo esse aqui é completo é sensacional você precisa conhecer sabonete o x3 500 ml hidratante corporal speed black e tem também o hidratante corporal vg sexy vou clicar em um aqui para ver a descrição quando você clica no produto ó vou clicar no óleo de girassol óleo de girassol ozonizado de 20 ml o preço dele é 79 e 96 olha só aí você vê a descrição aqui ó óleo de girassol ozonizado possui propriedades germicidas que auxiliam de forma satisfatória no processo de regeneração e cicatrização de tecidos isso porque o ozônio isso porque o ozônio confere o óleo suas propriedades oxidativas tornando-o um excelente agente contra bactérias vírus e fungos auxiliando em vários benefícios óleo ozonizado O ozônio é um gás composto por três átomos de oxigênio que tem importantes propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antissépticas, além de ter um efeito de melhoria da oxigenação dos tecidos, assim como o fortalecimento do sistema imune. Dessa forma, o óleo ozonizado tem um papel significativo no combate de diversos problemas de saúde. Ele contribui para aliviar sintomas com mais agilidade, age diretamente nas áreas afetadas pelas patologias e ainda otimiza os tratamentos comuns que podem ser feitos pelos próprios pacientes como método complementar de tratamento. Mas é importante manter-se informado sobre suas propriedades e consultar um especialista antes de comprá-lo. Esse recurso está se tornando cada vez mais popular entre médicos e pacientes, pois complementa outras intervenções e contribui para a manutenção da qualidade de vida. Natural, seguro e livre de efeitos colaterais, o produto tem sido procurado por quem busca uma alternativa com muitos resultados. A seguir, entenda melhor o que é o óleo ozonizado e conheça algumas das principais condições combatidas por ele. O óleo ozonizado é um produto capaz de preservar as propriedades terapêuticas do ozônio medicinal, graças a sua manipulação feita por meio de filtros e geradores específicos para essa finalidade. Suas matérias-primas podem ser diversas, como azeite de oliva, coco e até semente de girassol. Quando aplicado na pele, o óleo ozonizado pode garantir uma série de benefícios. Alguns exemplos de seus impactos são modulação do estresse oxidativo, melhoria no transporte de oxigênio no sangue, efeitos cicatrizantes e antimicrobianos para todos os tipos de pele, tratamentos e benefícios. Muitas condições podem ser tratadas com a aplicação do óleo ozonizado na região afetada. Entre as principais delas destacam-se queimaduras graças à propriedade anti-inflamatórias e ao potencial de oxigenar a pele. O óleo alivia queimaduras solares e inflamações quase imediatamente. Sua aplicação também pode evitar a formação de bolhas. O óleo auxilia na aceleração e regeneração dos tecidos e favorece a cicatrização, o que reduz dores e inflamações comuns nesse tipo de condição. Dores. Em geral, devido às propriedades já mencionadas, o óleo oxigenado também... O ozonizado, perdão. Também auxilia no combate a dores musculares e de ouvido, e ainda diminui a incidência de espasmos e câimbras. Acne. Alguns efeitos agregados do óleo contribuem muito no auxiliamento da acne. Eles incluem desintoxicação da pele, melhoria da circulação, redução de infecções, eliminação de bactérias, redução da incidência de manchas. Combate também eczemas e dermatites. No caso de eczemas e dermatites, a ação do óleo diminui significativamente a incidência de manchas e até de processos inflamatórios, também graças às melhorias que proporciona na circulação. É bom para o pé, pé de atleta, outra qualidade do óleo ozonizado é sua poderosa ação antifugicida, antifúngica, somada aos demais benefícios. Essa capacidade age diretamente contra os mecanismos causadores de uma condição chamada pé de atleta. Fungos de unha, conhecidos por seu difícil tratamento. Os fungos de unha podem auxiliar na remoção com maior facilidade através do óleo, por conta da sua ação antifúngica. Seborréia e caspa, seus efeitos auxiliam no combate de fungos também, podem ser explorados para o tratamento mais eficiente de caspa. O modo de usar, lave e seque a área desejada. Então aplique o óleo, orientações gerais, conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz, solar e fora do alcance de crianças e animais. Então este é o óleo de girassol ozonizado da Ozontec, certo? Não vou ler a descrição dos outros produtos, porque senão levaria o dia todo. Vamos para a linha de tratamento de produtos da linha capilar, olha só. Máscara puro cachos, ativador puro cachos, shampoo pro cachos, ozonquissem, é o shampoo. Máscara, ozonquissem, ozonizada, condicionador, tem outro produto aqui, ozonformen, olha, produto que eu ainda nem conheço, é a verdade. Você clica aqui em carregar mais, vai mostrar todos os outros produtos aqui, olha só. Shampoo, tônico capilar, enfim. Com infinidade de produtos aqui da linha capilar. Vamos para perfumes. Você vê as fragrâncias aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Carregar mais, nove, dez, onze, doze fragrâncias, entre masculinas e femininas, tá? 17 ml é o frasco dessas fragrâncias. Tem informação que o óleo essencial é importado da França, da gigante Mani, que tem mais de 150 anos fornecendo matéria-prima para a perfumaria. Diversas empresas maiores do mundo são consumidoras do óleo essencial e dessa empresa Mani. A fornecedora aqui também dá ozontech, tá certo? E esses produtos, esses perfumes são sensacionais. Essa é a minha fragrância preferida, olha só, é o presidente, é o nome do perfume aqui, na Ozontech, ele é a inspiração aqui do perfume One Million, certo? Então, um perfume de 17 ml, tá certo? Muito top, muito show de bola. Vamos para outra, ó, reparador ozonizado. Aqui está. E tem também o combo, que é, os combos são, é, produto de, o gel redutor ozonizado Manchai. Tá vendo? É, tem vários kits aqui, ó, vários combos que você pode aproveitar. Combo do óleo de girassol, ozonizado, certo? Entre outros. Então, essa é a loja dos produtos aqui de bem-estar, produtos da linha de nutracêuticos, suplemento alimentar, uma vasta linha capilar, perfumaria e muito mais, tá? Da Ozontech, produtos ozonizados que estão fazendo uma revolução no mercado. Então, agora que você viu aí um pouquinho da Ozontech e desses produtos maravilhosos, se você quiser ter uma loja agora, agora, da Ozontech, igual a esta minha aqui, vai agora na descrição do vídeo aqui abaixo, clique no link, você poderá navegar na loja, mostrei o menu aí pra você, você vai ver as páginas dos produtos e tudo mais. Caso você queira, faça o seu cadastro. Ao fazer o cadastro, escolha um pacote que vai aparecer ali, escolha o Mark e continue o cadastro até finalizar. Você não vai pagar ele no momento, não precisa, mas você vai estar concluindo o seu cadastro, terá acesso a um escritório virtual e também o link da sua própria loja, como essa aqui, pra você estar divulgando ou até mesmo pra você comprar da sua própria loja, tá certo? E já comprar aí com preço aí de, digamos, de consultor aí, tá certo? Ok? De parceiro aí da Ozontech, tá bom? Então você faz o cadastro gratuitamente, tem acesso ao seu escritório virtual, tem acesso à loja, e é isso aí, esses produtos são tops, estão muito queridos no mercado, estão fazendo o maior sucesso e essa empresa vai arrebentar de vendas, sabe? Isso vai mudar vidas, inclusive. Então, tá aí a oportunidade pra você conhecer os produtos da Ozontech, né? E também você pode fazer o seu cadastro agora mesmo, ter acesso ao seu escritório virtual de parceiro aí da Ozontech e também ter a sua própria loja pra você divulgar na internet, fazer vendas, e a própria Ozontech, a própria empresa entrega os produtos pro cliente e você recebe essa comissão aí dentro do seu escritório virtual e poderá usar o seu saldo para comprar os seus próprios produtos, tá certo? E é isso aí, você pode comprar também em quantidades grandes aí que você quiser pra você estar revendendo os produtos com 100% de lucro, mas também pode trabalhar na internet, ok? É isso, essa é a Ozontech, eu sou Marcelino Araújo, vou fazer vários vídeos mostrando aqui a descrição dos outros produtos, tá? Sempre um por dia, mais ou menos assim. E é isso, clica no link aqui na descrição ou no primeiro comentário aqui abaixo, faz seu cadastro na Ozontech, entra pra dentro do seu escritório virtual, pega o link da sua loja, começa a divulgar na internet, a fazer vendas e ser feliz com a Ozontech, produtos ozonizados. É isso aí, obrigado por ver esse vídeo, se inscreva no meu canal, se não é inscrito, deixa seu joinha, seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e tchau!